Justamente por nós pagarmos muito impostos, principalmente também em vestuário, que feiras como a Grif Show fazem tanto sucesso, porque lá os produtos são bem mais baratos. Fala um pouco sobre essa possibilidade que vocês oferecem com a Grif Show. Aliás, o que é a Grif Show, para quem não sabe, né? Exatamente. Então, a Grif Show é um bazar de grandes marcas, que acontece desde 2000. Vamos ter a 17ª edição no Minacentro agora, dia 29 de maio. Todos os convidados. E como que começou? Eu era representante da Zump, nos tempos auge da Zump. Eu lembro da Zump, aquele raiozinho da Zump. Uma calça da Zump. Meu Jesus, a gente trabalhava o mês inteiro para comprar uma calça da Zump. Mas você que era responsável pelos preços? Não. Eram os impostos, né? Eu era representante da marca e via na fábrica os estoques crescendo, porque sobra existe, não tem como, não existe sobra numa indústria, né? E propus para o dono, por que a gente não faz um evento, um bazar? Ele falou assim, pode fazer que eu te apoio. E fiz a primeira vez, trazendo outras marcas também de São Paulo. E foi um sucesso, foi um sucesso. O que que acontece? A marca vende abaixo do preço do custo dela, porque aquilo já está parado. E o produto no estoque, ele custa dinheiro de armazenamento, porque ele mofa, ele queima. É caro. Então é melhor ele disponibilizar aquilo para o mercado, do que ele manter aquilo guardado. Agora você falou que ele vende abaixo do preço de custo. Eu pensava que era algum desconto do preço, não mexendo no preço de custo, ele chega a mexer no preço de custo em alguns casos? Muitas vezes sim. Por quê? Porque ele tem um custo, inclusive para manter o produto na prateleira. O galpão custa caro, a luz custa cara. E o produto é muito perecível, moda é perecível. Eu sou até prova disso. Eu fui no Griff Show, minha esposa que te dá uma passadinha na lojinha, sabe aquela coisa? Aí fui eu lá e acabei eu comprando, porque realmente eu vi coisas ali com preço baixíssimo. Você fica até pensando, meu Deus, mas como é que pode? Será que é isso mesmo? Aí você procura um defeitinho. Será que é original? Será que é original? Não, e está a explicação. São realmente estoques que estavam parados e que estão disponibilizados para que a gente tenha acesso de uma maneira muito mais fácil. A Griff Show é uma organização que tem muitas grifes, inclusive agora a partir desse ano. A coleção Fé também está lá, né, Letícia? Então, é um prazer para a gente, né? Foi um presente. Seja porque entrou na moda os motivos religiosos, né? Sim. Um colar muito bonito, inclusive, que você está utilizando. Ela está com brinco de cruz também. Minha blusa também. Minha blusa também. Eu acredito que vocês vão ter um resultado, a marca vai ter um resultado maravilhoso, né? E veio de encontro com a proposta do evento e com as marcas que estão ali também. Muito bom. A gente sabe, todo mundo sabe que a coleção Fé é a que me veste. Eu gosto demais das roupas da coleção Fé. E agora também na Griff Show. Aliás, para quem quiser ir na Griff Show, como é que faz? A Griff Show fica onde? Tem um custo? Fala um pouquinho sobre a logística. Fica no Minas Centro. O evento começa dia 29 desse mês, ao meio-dia. A entrada, a gente cobra R$3,00, meia, para estudante, R$6,00 a inteira. Que é na ajuda... Sim, sim. Manutenção mesmo. De manutenção, de pagar o espaço, né? Sim. E vai até qual horário? Até às 10h. Meio-dia às 10h. E uma pergunta também que eu acho interessante é o seguinte, muitas pessoas não têm condição de ir num dia de semana, vai até que dia? De quarta a... É domingo, é de todos os dias. Todos os dias. Tem pessoas que não têm condição de ir nos primeiros dias, aí elas acabam desanimando porque geralmente algumas feiras, os últimos dias, começa a faltar estoque, aí a pessoa às vezes paga, vai lá e não acha a roupa tão bonita assim. E você estava me contando de uma novidade da Griff Show, que isso não vai acontecer. Isso já não tem acontecido, nos primeiros eventos até acontecia sim, hoje não mais, porque as fábricas, elas já têm um planejamento de sair mercadoria, porque eles não conseguem disponibilizar tudo no primeiro momento, porque não tem nem onde colocar. Então, semanalmente chega mercadoria, já existe um planejamento, sim, já é tudo organizado, né? Sim, então se a pessoa deixou pra ir no último dia, ela vai ainda encontrar mercadoria. Vai, com certeza. Uma das coisas interessantes de falar da Griff Show também é da logística, né? Porque o pessoal que vai lá tem local pra almoço, né? Sim, tem uma praça de alimentação muito gostosa, agradável, tem música ao vivo. Na verdade é um prazer, assim, é um passeio, né, pra família, não é só um lugar de compra. Quer dizer, o marido que quer acompanhar, porque o homem não tem muita paciência de comprar roupa com a mulher. Se o marido quiser ir, vai ter alguma coisa pra ele fazer lá. Sim, tem uma praça de alimentação super agradável. Quer dizer, quando a esposa gasta, ele engorda. Eu também sou prova disso, porque aquela praça de alimentação, fiquei sentadinha ali enquanto minha esposa passeia pra alguns lugares. Agora, que tipo de produto esse ano vai ter ali na feira? Infantil, várias operações de infantil, feminino, masculino, sapato, acessório, bolsa, maquiagem, tem cursos de maquiagem gratuitos pra quem quiser aprender a se maquiar. De tudo um pouco mesmo, né? De tudo um pouco, né? Muito bom. É um evento mesmo, né? É um lugar de passear. É um pra... Eu acho agradabilismo estar ali. Eu que já fui, realmente, é um passeio agradável. Porque algumas feiras, infelizmente, não tem essa organização toda. E o lugar, às vezes, está muito cheio. Falta mercadoria, como eu disse. E, realmente, aquele show é um lugar muito agradável. Prova disso que meu marido foi e não ficou me chamando pra ir embora. Então, realmente, a gente recomenda, né? Isso aí. Agora, a questão de meio de locomoção lá também, é muito perto ali da Praça Rô Soares, no centro, é muito fácil o acesso. Do lado do Mercado Central. Tem estacionamento. Tem estacionamento ao redor, né? Tem vários estacionamentos ao redor. E pra quem não vai de carro, o acesso é muito fácil também, né? Agora, o local só vai funcionar, atender com roupas originais, né? Sim. Não tem nada xinguilingue. Não, pelo amor de Deus, não. Você poderia citar algumas marcas que estarão lá? Você lembra de qual algumas? Coleção Fé, ué. Coleção Fé, eu disse no plural, algumas. Só pro pessoal de casa entender o que eles vão encontrar, você pode citar algumas? Sim. Boundless, Cavaleira, Zara. Aqui a Luciana já deu uma cutucada numa hora. Você já falou Zara ali, a Luciana já deu. Zumpi. Várias marcas, inclusive, vêm de São Paulo e Rio apenas para o Griffishow. Muito bem.